Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Apartamento 11. Eu sou a Luana Fonseca e hoje eu voltei aqui pra trazer mais um react. Gente, a culpa não é minha, tá? Não é culpa minha que os grupos decidem fazer comeback tudo de uma vez. Então, vamos lá pra mais um comeback. Bom, o grupo que eu vou falar hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, é o The Idol. Eu não sei se eu tô falando o nome certo. Aliás, esse vídeo vai ser um vídeo que eu não sei se eu vou falar nada certo em termos de nome, porque é tudo muito difícil os nomes desse grupo aqui. Mas, enfim, eu acho que fala The Idol. Eu espero que esteja certo. Se não tiver, vocês me corrigem aí no comentário, tá tudo certo também. E é um grupo que, se você, assim como eu, não conhece... Na verdade, é assim. Eu conheço uma música do The Idol que, até onde eu me lembro, eu nunca vi o MV. Eu nunca parei pra prestar atenção no MV. Eu acho que eu já vi, mas eu nunca parei pra prestar atenção. Que é a música Han. Eu gosto bastante dela, aliás. Eu acho ela bem legal. Mas, assim, conheci ela muito por acaso também. Mas nunca tinha parado pra prestar atenção no grupo em si. E agora, no dia 11, o The Idol teve seu comeback, assim como o lançamento de um álbum. Então, vamos lá falar um pouco do grupo. Bom, o The Idol é um grupo que debutou em 2018 pela Cube Entertainment. E o single de debut das meninas foi a música La Tatá. Eu acho que é assim que fala também, não sei. Mas, enfim. Foi a música La Tatá. E o grupo é composto por seis integrantes, sendo que três das meninas são coreanas. Uma é chinesa, uma é tailandesa e uma é taiwanesa. Eu acho que é isso também. É, o meu roteiro tá falando que é isso. A música que a gente vai reagir hoje, eu não faço a menor ideia de como pronuncio o nome. Eu vou deixar aqui o nome da música. Porque eu não sei o nome da música. Não sei pronunciar algo como Howa. Alguma coisa assim. E é a música de comeback delas com o lançamento do álbum I Burn. Que foi agora no dia 11 do 1, segunda-feira. Vamos lá reagir a essa música. Nossa, amor, que lima a gosto. Meu Deus. Gente, que menina bonita. Ai, que unha linda. Ai, gente, olha. A sense tem unha bonita, né? Eu adoro unha, gente. Uau! Eu adoro unha, gente. O nome da música. Eu tô muito impressionada com a voz dessa menina de cabelo curtinho, gente. Muito bom. Gente, olha essa voz. Eu tô muito impressionada com essa voz. Não que as outras não tenham. Todas elas têm voz muito boa. A variante de mim, assim. Mas a de cabelo curtinho é super me chupou. Eu estou muito impressionada com a voz da cabelo. Não é bem que as pessoas... Eu vou fazer uma voz. Eu vou fazer. 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 O que é isso? digamos a me não é a a a a a a a o isso a a não a 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 Gente, o que que eu acabei de assistir, meu Deus do céu, que MV bom, meu Deus, eu tava esperando, vamos lá, eu tava esperando esse tipo de música, pelo que eu já tinha ouvido em RAM, que é o que me remete a The Idol, então, era o que tava me remetendo, tipo, ao tipo de música que as meninas cantam, então, assim, a música, ela atendeu minhas expectativas, mas eu não tava esperando pra esse tipo de MV, e o MV é sensacional, ele é limpo, gente. Aí, vocês sabem de vídeos antigos aí, se você me acompanha aqui, que eu gosto de MV que não tenha, que tenha informação, mas que as informações estejam claras, que você consiga entender, porque tem MV que é muito bagunçado, e aí eu fico perdida, minha atenção não consegue reter tudo, e o MV das meninas, ele é claro, sabe, tipo, não claro de luz, mas claro de fácil de entender, sabe, ele entrega o que ele tá querendo entregar, sabe, tudo perfeito, gente, figurino, eu só fiquei, é que assim, a primeira imagem que você tem do MV ali é elas todas de branco e tal, e parece um monte de fantasma no começo, mas depois vai tendo as cores e tal, e, gente, eu adorei os figurinos, ai, os figurinos floridos, o figurino vermelho tá perfeito, muito lindo, a voz das meninas é muito boa, eu nunca tinha reparado na voz delas, gente, aquela menina de cabelo curtinho, que eu não sei o nome, mas que voz sensacional daquela menina, é, elas são muito bonitas, e todas elas têm unhas perfeitas, gente, ai, a minha paixão por unhas não aguenta, meninas do K-pop com aquelas unhas maravilhosas, não aguenta, eu adoro. A música me deixou com muita vontade de escutar esse álbum inteiro delas, eu quero muito saber se elas têm músicas diferentes desse estilo, porque uma das coisas que eu não curto muito é quando o grupo fica muito parado em um tipo só de música. Eu já tava esperando esse tipo de música pelo que eu já tinha ouvido de Han, né, pela única música que eu conheço do grupo, mas eu também quero saber se elas, tipo, cantam outros tipos de música, então eu vou ver esse álbum delas ainda hoje, gente, meu Deus. E eu gostei muito, vou procurar saber sobre as meninas, é, eu sei que elas são, na verdade, assim, eu vi que elas têm de 21 a 23 anos, e elas debutaram em 2018, eu esperava que elas fossem mais novas, eu esperava que elas tivessem, tipo, entre 18 e 21 anos, assim, mais ou menos, mas não, elas têm de 21 a 23, só que, pra mim, vendo o MV, elas aparentam ser mais velhas, não em quesito de, tipo, ai, rosto, pele, não, tipo, em quesito de maturidade mesmo. O MV me passou um ar de maturidade, é, muito grande pra essas meninas, então parece que elas têm, tipo, uma carreira muito longa, há muito tempo, e que elas são, tipo, rainhas do K-pop, sabe? Foi essa a impressão que eu tive, e eu gostei muito, ai, achei sensacional. Então, eu vou pegar pra ver os outros MVs delas, vou parar pra ouvir o álbum, esse novo álbum, então, se você é fã e você já ouviu o novo álbum, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou desse MV, qual música delas não tem MV, que você quer muito ver o MV, que você queria muito que elas lançassem MV. Não esquece também de deixar aqui nos comentários a sua dica de grupo, de vídeo, de música, que você quer que eu faça react. Eu sempre olho os comentários, eu sempre respondo, eu sempre anoto as dicas que vocês dão, então, comenta aqui qual react você quer que eu faça. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha aqui, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos que eu posto aqui. Eu tô postando vídeo todos os dias, de segunda a sexta, então, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Por hoje é isso, muito obrigada por quem assistiu até aqui, e até o próximo dia aqui na Partento 11. Beijos!